Torcedor do esporte passa bem, vencemos né? Ufa! Vencemos na estreia da Série B, o esporte consegue uma bela vitória, uma vitória que vai dar tranquilidade, entenda, tranquilidade pra a sequência dos próximos jogos. Porém, o esporte preocupou em várias situações, principalmente no segundo tempo, e eu vou analisar aqui essa vitória importante do esporte, mas que teve algumas situações que a gente precisa pontuar. O esporte vence de 3x2, um jogo que no primeiro tempo foi muito fácil, o esporte podia ter feito o resultado no primeiro tempo, mas no segundo tempo, o esporte com algumas mexidas, claro, devido aos desfalques, e algumas tomadas de decisões do treinador Mariano Sosso, mas muito mais a questão de dentro do campo dos jogadores, a gente quase tomou empate. Fica aí pra gente analisar essa vitória do esporte na estreia da Série B. Rapaziada, esporte 3x2 fora de casa, beleza, é uma vitória fora de casa, importante, o time do esporte fica ali figurando no G4 por enquanto, mas não podemos negar que pelo que o esporte enfrentou, o adversário frágil, porque hoje se demonstrou que o Amazonas é uma equipe muito frágil, tem o Sassá, tem o Patrick, tem jogadores rodados, o Jô que fez o segundo gol, mas, irmão, tomar gol do Jô, tomar gol do Jô, o cara com 40 anos de idade, bem dizer, o cara já aposentado, tomar gol do Jô, que não quer mais nada com a vida, é complicado, é complicado, mas enfim, vencemos. Mas a gente fez o primeiro tempo, onde a equipe do esporte merecia golear, inclusive. Enfim, vamos falar aqui. Antes de mais nada, deixa o like aí, né? Tô aqui com reflexo na minha cara, mas não posso fazer nada, gente. Enfim, deixa o like aí, se inscreve quem não é inscrito no canal e ativa a notificação pra vocês me ajudarem aí e, por favor, por favor, tô falando por favor, tá? Deixa o like, galera, deixa o like, não deixa cair a peteca do canal aqui, porque, né, a gente tá em crescimento aqui, né, o canal já tá aí beirando, a monetização já chegando, né, então, já tá monetizado, porém, né, ainda não ganho do canal e eu preciso muito que vocês deixem o like pra poder incentivar ainda mais aqui o canal, beleza? Mas enfim, vamos falar da vitória. A escalação não fugiu da anormalidade, aliás, da anormalidade, não fugiu. Porque a gente tinha, o esporte tinha desfalques, e os desfalques, Lucas Lima, o Alan Ruiz e o Thierry, né? E aí a gente precisava ter os jogadores que geralmente entram no segundo tempo pra ajudar no jogo de titular, Tite Ortiz e Barleta. E aí o que aconteceu? Barleta não fez uma boa partida, acho que teve pouca produção, apesar de ter participado, né, do gol do Romarinho e tal, mas o Barleta não teve boa participação no jogo, não teve muita participação no jogo. Deixou a desejar, tanto é que foi substituído. E o Tite Ortiz eu acho que até produziu um pouco, acho que teve uma movimentação interessante, foi um jogador ok pro jogo, acho que foi um cara que se comportou legal, né? E aí o banco de reserva só tinha quem de qualidade? No meu ponto de vista, o Zé Roberto. E o Zé Roberto, ele tinha que ser o cara imediato pra entrar. E o cara imediato que o Mariano Sosso botou no segundo tempo, eu sei que todo jogo tem uma leitura diferente, mas eu acho que qualidade a gente tinha que ter no campo. E o Zé Roberto era pra ser esse cara de qualidade, pra ser acionado rapidamente. Vamos começar a falar dos caras que não foram tão bem no jogo? Gustavo Coutinho foi o primeiro. Ah, fez o segundo gol, ok, fez o segundo gol. Mas a gente tá notando que o Gustavo Coutinho não tá bem nos últimos jogos. Ele não tá conseguindo ser o Gustavo Coutinho do início do ano, e aí eu não sei o que tá acontecendo com o Coutinho. O Luiz, ele falou que acha que é falta de confiança. Mas aí ele até falou na live do intervalo, né? Lá no canal dele, né? Vocês sabem que eu sou lá do canal do Luiz. Comentarista lá. E aí ele falou, fato de confiança. Sei que o Gustavo Coutinho fez o gol. Ele fez o segundo gol, mas ele continuou perdendo gols e sendo moroso no jogo. Um cara que não tá conseguindo dominar a bola direito. É um cara que tá tomando, vamos dizer assim, né? Tá recebendo marcação e tomando, recebendo fácil, né? Perdendo fácil a bola. E não tá conseguindo se apresentar. Teve um lance no segundo tempo, que o Pedro Lima teve que salvar a pele do Gustavo Coutinho. Porque ele perde a bola, dá um contra-ataque pro Amazonas pela direita. E todos os ataques do Amazonas, a grande esmagadora maioria é do lado do Pedro Lima. Sabe por quê? Não é por besteira. É porque... e outra, né? Pra terminar, falando do Coutinho. Perdeu um caminhão de gols, perdeu um lance cara a cara no rebote. Perde outro chutando cruzado pra fora. Agora o goleiro deixou a barra aberta do lado esquerdo. Perde outro também, que não conseguiu dominar. Perde outro que perdeu o domínio da bola. Enfim, ele foi muito mal o Gustavo Coutinho. Mas fez o gol. Fez o gol. Então, no nível de comparação de quem foi mal, o Gustavo Coutinho se livra pelo gol. Mas ele não fez uma boa partida. Aí vamos entrar no segundo nome? Pedro Lima. Pedro Lima. Eu canso de falar. Todos os gols... Não é coincidência que os gols saem pelo lado de lá. Por que o Amazonas atacou pelo lado do Pedro Lima? Porque ele é frágil na marcação. Aí vai ter vários passapanistas que vão dizer que o Pedro Lima... Ah, porque da base tem que ser carinho, não sei o quê. Não, cara. É a deficiência dele, cara. Quantas vezes eu vou ter que falar aqui que é a deficiência do Pedro Lima. E isso tem que ser trabalhado. E já desde o início do ano que eu já venho falando essa deficiência. E todo mundo assiste isso. Todo mundo vê isso no campo. Entendeu? Então, o Pedro Lima... Ele tem uma boa desenvoltura técnica. Ataca. É um cara que tem uma produção muito boa pro ataque. Mas na defesa... A recomposição é lenta. E ele não consegue marcar bem. O primeiro gol dos caras... Nas costas do Pedro Lima... Foi um absurdo. O cara dá um passe. O cara tá colado no Pedro Lima. Colado, colado. Ele deixa o cara passar assim... De uma forma bem... Tranquila. Isso é a deficiência do cara. Desde o jogo do Bahia... Que o torcedor do Bahia... Porque falou... Aliás, alguns torcedores... Falou bem do Pedro Lima. Que o grupo City tava de olho nele. Cara... A lateral... Um jogador de lateral... Ele tem que ter... Ele tem que ser equilibrado nos dois setores. Ataque e defesa. E ele não é. Então... Ele é um cara que tem uma eficiência no ataque... Mas ele tem uma deficiência na defesa. E o primeiro gol... Foi dele... Ah, foi Fabinho... Não sei o que... Irmão... O gol foi do Pedro Lima... E do Alisson Cassiano. Que já é o terceiro nome... Que a gente tá falando aqui. Alisson Cassiano... Mal de novo. Eu sei que ele tá passando por aqueles problemas... E as situações aí... Particulares. Mas aqui... A gente tá analisando o jogador... Não a pessoa Alisson Cassiano. A gente tá analisando o jogador Alisson Cassiano. E o jogador Alisson Cassiano... Tá deixando a dizer já. Uma marcação... E o setor de direita... Todo time... Vai atacar o esporte pra aquele setor. Pode reparar... Todo time vai atacar... Até o Felipinho... Teve uma melhora. O Felipinho melhorou, gente. Até nesse setor aí... Nessa questão de marcação. Melhorou. Não tô dizendo que ele tá bem. Ele melhorou. Ou seja... Ele ficou menos pior. Mas enfim... Agradeço aí... A contribuição da galera. Deixa o like, galera. Deixa o like aí pra contribuir... Mais ainda com o canal. E também... Quem quiser contribuir com o canal... Quem quiser... Tá aí o QR Code... Pra você... Ajudar aí o canal. Beleza? Mas enfim... O esporte faz 1x0... De uma forma bem fácil. O esporte atacou os 10 primeiros minutos... 15 primeiros minutos. O esporte atacou. Atacou bem. E uma bela jogada... De triangulação... Num lançamento... Ali... Na sobra o goleiro... Meu Deus do céu... Esse goleiro do Amazonas é muito fraco. Por isso que a gente até... Eu entrei no vídeo falando... Que dava pro esporte golear no primeiro tempo. Porque o goleiro do Amazonas é muito fraco. Muito fraco. E a defesa do Amazonas é fraca. Deu muito espaço pro esporte golear no primeiro tempo. E o Romarinho aproveitou bem. O Romarinho não só fez um gol e uma assistência belíssima não. Ele fez uma boa jogada... Boas jogadas. Ele atacou bem. Ele buscou bem o espaço no ponto futuro. É um jogador que tá melhorando no esquema do Mariano Soussos. E que tá num momento muito bem. E aí o Romarinho mereceu o gol. Fez 1x0. E aí começou o esporte a atacar melhor. O esporte teve oportunidades. Gustavo Coutinho... Teu oportunidades ali... De ataque ali, né? Perdeu chances ali... De chegar mais à área com mais propriedade. E matar as jogadas. E a maioria das jogadas de chance criada do esporte... Saiu... No pé... Pra o ataque. Pra fazer o gol. Pra se consagrar do Gustavo Coutinho. E ele perdeu. Perdeu vários gols. Isso... A gente no intervalo frisou. Vai fazer uma falta no segundo tempo. Será que vai se tomar sufoco? A gente falou no intervalo. E aí aconteceu isso. O esporte tomou sufoco no segundo tempo. Por quê? Substituições também foram erradas do Mariano Soussos. Quando ele, em vez de chamar o Zé Roberto... Pra melhorar o esquema dele no meio do ataque... Ele bota... O Pablo Diego... E bota... O outro jogador também. Além do Pablo Diego... Além do Pablo Diego ter perdido... É... Você perdeu uma substituição importante... De botar um jogador ali... De qualidade... Como o Zé Roberto... Vai botar Pablo Diego... E Fabinho... Aí pronto... Aí matou tudo... Porque o Felipe já não marca... O Felipe não estava fazendo uma excelente partida... E aí o Felipe vai jogar com o Fabinho... Ali... Esquece... E aí o Fabinho quase dá o leite... Foi um cara que produziu mal no jogo... Foi um cara que deu vários contra-ataques... Um cara que errou o passe... E isso dificultou de forma... É... Direta... O ataque do esporte no segundo tempo. Aí o que o esporte fez? A postura dos jogadores... Com as entradas dos jogadores... Deu uma recuada... Riquelme... Inclusive o Riquelme... Ele foi... Ele fez uma dobradinha também... O... O Mariano Souza fez a dobradinha no setor esquerdo... Filipinho e Riquelme... E isso também... Ele não... Teve uma boa leitura... Porque eu acho que isso devia ser feito na direita... Aí ele botou o Pablo Diego por lá... Mas o Pablo Diego flutuou nos dois lados... Mas o reforço não veio... O Pablo Diego foi o menos um em campo... Inclusive... Perdendo um gol... Um gol não, né? Ele perdeu o gol também... Um carrinho que estuprou... Pra fora... Mas ele perde... Um time de bola sozinho... Né? Que ele tá na defesa ali... Ele pega a bola sozinho na defesa... E tenta atacar... Pelo lado direito... Na carreira ele perdeu... Até na carreira o Pablo Diego tá perdendo... Então assim... Sinceramente, né? E aí... Depois entrou o Riquelme... Depois entrou... É... Os outros jogadores... O Zé Roberto... Enfim... E o Sporting não conseguiu... Ter mais produtividade, né? Como tinha... No primeiro tempo... A entrada dos jogadores... Foi aquém, né? Do... Do nível técnico... Dos que estavam no primeiro tempo... E isso fez com que... O Enio... Que é o jogador que entrou... No... 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 Não só o jogo pelo gol... Mas antes... Um gol impedido... Bem impedido... A linha traçada foi bem clara... Que ele tava com o tronco à frente... Bem dizer... Metade do corpo dele tava no impedimento... E foi bem anulado... Né? O pênalti não marcado pro Amazonas no primeiro tempo... Lógico que não foi pênalti... O cara... O Filipinho tá de costas... O cara faz uma cama de gato... Entre aspas... Ele vai cair... Aí vai cair... Vai cair assim, né? Ele não vai cair assim com o braço aberto, não? Então... Aí... A mão dele toca... No peito... Toca só... No peito do Patrick... O Patrick se joga... O juiz caiu, né? Mas ainda bem que o VAR... Tava lá pra... Assinalar que não foi... Um pênalti... E depois teve o lance do Felipe... Que quando ele vai subir... Pra tentar dar uma espanada na bola... A bola bate no joelho e bate na mão depois... Então... O juiz caracterizou, né? Bateu no joelho e bateu na mão... Então... Bem anulado que não... Aliás... Não foi marcado o pênalti... De fato não foi... Porque teve dois toques ali no lance... Enfim... Espero que o Sport melhore... O Castan logo em seguida, né? Quando o Sport toma o gol... O Castan... No próximo ataque... O Filipinho... Belíssima... Por isso que eu digo... O Filipinho também tá melhorando no ataque também... Uma belíssima... Assistência de cabeça... Do Filipinho... Um belo... Uma bela falta na cabeça do Castan... Fazendo... Legal, né? Que já foi... Foi marcada as linhas... E dava pra ver... Tinha dois jogadores do Sport impedido... Mas ele tava mais atrás... O Castan... Que fez o gol... Não tava impedido... Então bem... Bem... Marcado o gol do Sport... 3x1... E aí depois o Sport... Começa essa atabalhoada aí... De tomar... Várias... Rebordosas com o Enio... Cruzando bola na área... O Sport não deu nos acuda... Tirando bola de cabeça... Enfim... Mas ganhamos... Essa é a análise... Ganhamos... E agora a gente... Talvez... Vai ter que esperar... Se o Fortaleza... Passar, né? Amanhã... Pelo Autos... A gente vai ter que esperar... Porque o Fortaleza joga pela Sul-Americana... Se o Autos passar... A gente vai jogar... Já no próximo jogo é contra o Autos... Enfim... Vamos ver, né? O que vai acontecer... Nos próximos jogos do Sport... Mas espero que essa postura do time... No segundo tempo... E... Que a postura de alguns jogadores... Sejam corrigidas... Porque... A Série B não é brincadeira... A Série B é isso... 2x0... Parece que está tudo ganho... E de repente... 3x2... De repente... Quase que o time... Toma um empate...